Ihuuu, calha a boca torto. Galera, é o seguinte mano, ai mini lancha tá com problema. Mino lancha não quer pegar cara, vim antes aqui de tudo quanto é jeito, tá ligado galera? Eu tô achando que esse motor já é, vou ter que desmontar e vou levar lá no dente mano. Pá galera, tô aí com o tiozinho, avisei o Batata pra vim aí, pra nós levar esse motor. Fudeu mano, não acredito cara. Aí ó galera, deixa eu filmar. Tá batendo mano, puta que pariu. Olha aí galera, o motor da lancha tá batendo mano. Vim fazer funcionar hoje, o motor tá estragado mano. O bagulho não tá funcionando direito. Olha aí galera. Ih mano, bateu o motor da menina acho. Vou ter que desmontar e já era. Que droga cara. Bah, dei um rolezão, tá ligado, esses dias velho. Pô, dei altos rolezão de laserzinho mano. Nossa, insano demais cara. E daí, cheguei aqui pra andar hoje de novo, tá ligado. Eu fui tentar sem gravar aqui pra primeira vez pra vocês. E o motor começou assim cara. Com esse barulhão aí. Vou ter que tirar e levar pra revisar mano. Vou ali acordar o tiozinho. Eu avisei o Batata, mandei mensagem pra ele. Vim aí. Acho que ele já chegou aí. Vou ali falar com ele. Meu Deus do céu, tô com a perna doendo. Falei ver esse tiozinho tá ali. Que merda cara. Será que o tiozinho tá em casa? Não sei se vai tá em casa ou não. O bike dele tá aí ó, o chinelo dele. Tá, chegou, tá em casa. Ah mano, vamos ter que desmontar o motor. E aí? Vou o motor. Vou pegar ele pra levar. Vou tirar, vou tirar ele, botar no carro e levar. Vou fazer isso. Tá, mas deu, não precisa. Deixa que eu faça sozinho. Vou ter que tirar o motor pra levar e arrumar mano. O que que tu acha? O que que tu acha? Foi né? Não. Quer ver? Será que o tiozinho já almoçou? Eu vou dar uma volta. Não. Não, acho que não. Já era o motor. Deixa que eu ver. Olha, vou. Oi, e ai Batata. Tudo certo? Chegar e sair sua porra. Viesse me salvar mano. Motor da mini lanche já era. O que que tem aí? Motor da mini lanche já era. Cheguei, mano, o bagulho tá batendo Tá fazendo dentro dentro Não, quer ver? Não, deixa o tiozinho dar uma olhada primeiro Ó Ó, tá acelerado Aqui, ó Aqui, tu falou? Aqui Aqui Liga aí, deixa eu ver o barulho Olha aí, vou ligar Tu diz que é aqui, tiozinho Ó, turco Será, mano? Mas como é que ele vai saber se ele não escutou o barulho do meu Não, mas ele sabe pela vibração, né, batata? Tu acha que ele não vai saber? Ele é ligado, pô E aí, como é que tá? Ô, desculpa, não ter ido trabalhar, velho Pois é, tá sumido, hein? Eu tava, não, não, não Ó, mas ó Tá, dó Mas daí Eu acho que é as velas É, trabalhou, eu acho que deve ter funil no motor, mano Não, não faltou óleo Pode ser, velho Até dois tempos, né É, só se alguém sacaneou, né, batata Pode ter sido, hein Não, mas aí tem que ver se tu botou óleo, não botou Botei, né Mas vai que alguém sacaneou e botou água, sei lá Aí não pode Pode ter sido Aí tem que tá na cara, né É, não, daí é foda Deixa eu filmar Já era, mano Alguém sacaneou com o motor da mini lancha Só pode, né, batata E aí Vai ter que salvar nós, batata Vamos levar, né Vamos levar pra acertar Que merda É, cilindro, pistão Pistão, ó Colou o pistão, né, galera Falta de óleo Falta de óleo pode ser Vamos ver se tem as coisas aqui Vamos lá, Arthur Vamos levar esse motor Ô, tu me ajuda Ô, batata aí sim, hein Nossa, vai fazer a boa Vai me salvar o rolê Ó, vamos levar lá Vamos levar onde? Ó, vamos levar lá no dente, mano Deixa herder É, eu deixei Imagina se não, velho Ele tem uma retífica de motores lá Ah, e moeu, provavelmente Não, ele faz pra mim Vamos no dente Bora Mas será que sacaneado? Só pode, cara Alguma coisa aconteceu Bora tirar? E essa chave dá? Sorte que tu conseguiu vir até aqui, hein Consegui Tá aí, não tem jeito de cair agora não tirar? Não, não Me deu uma chavezinha de boca Ah Sorte que o vizinho aí também é de boa Ah, não Vai salvar o rolê Bah, cara Fiquei sem meninante Nossa, perdido Fiquei sem meninante É, galera Vamos ter que desmontar o motor aqui Mas, ô, tava tudo certo, mano E tu foi na motora do ontem? Não, mano Eu dei um rolezinho pra Pra curtir o dia, tá ligado? Aham E cheguei de boa, mano Só que eu fui ligar agora E tá assim o bagulho, velho Por isso que eu acho que sacanearam, entendeu? Ah, mano Aí é uma puta falta de vergonha na cara Não, mano Foda Vou até ver com o tiozinho aí Ele tem câmera Vou dar uma olhada Por nada O pessoal bota açúcar, né? Tá ligado, né? Não É, o pessoal bota açúcar dentro do motor Gruda tudo e já era Não sabia isso aí, tá? É, isso aí é foda Não dá nada Não, aqui tá top, né? O barquinho do tiozinho aí O barquinho do tiozinho aí, pô Esse barco aqui do tiozinho Tá ligado, tá ligado? Vamos desmontar tudo isso aqui Tem o que fazer Tava na hora também, né, cara? Aqui se cair a ferramenta, perde, né? Tocum Fazia tempo que tu não mexia no motor? Fazia, mano Esse motor da lancha eu nunca fui mexido Tem que tirar o bicho Sorte pro tiozinho dar uma mão, né? Não, sorte que ele ali Depois dá a vitamina do macaco pra ele Não, vou ter que Não vou fortalecer ele, né? Tiozinho, gente boa Dá a vitamina do macaco É, não tem jeito, rapaz Isso não basta botar a mão na... Vamos botar a mão na massa Que vão deixar ele... Ai, meu Deus do céu Ia ficar sujo, viu? Paca-baba, tá? Foda, né, mano? Pô, mas isso aqui não vai ficar assim, tá? Vou descobrir quem foi isso aqui, mano Porque isso aí foi sacanagem, mano Certeza Já é, mano Galera, mini lancha Sem motor na água, pô Só escoro aí que eu já vou aí Aí, ó Nossa Tá tudo certo Que merda Perdido em torno de lancha Você não passa essa girada, hein, né, mano? Não, tô limpando aqui já, batata Relaxa A sorte é o tiozinho Não, a sorte é o tiozinho Ah, velho E a capa, pra ficar? Não, vamos botar O tiozinho bota tudo e depois é reciclo na lata Agora vai a tampa Vou botar a tampa Aqui em troca Deixa assim, deixa assim Batata Vamos levar Ou será que cabe no teu carro, mano? Na humildade Vamos ver agora Então tá Toma aí pra você ajudar Isso aqui É tua ou a dedê? É minha essas caixinhas Top, né, motos Eu não cuido de tudo Tá, mano, imagina se não Mas, ó Eu Tenho um Amigo Que eu vou levar lá Daí o cara Ele é Ele Ele arruma Motor Só que É de Motor Mas daí Isso aqui Ele vai pegar também Ele vai fazer também O dente só arruma a moto Mas vai fazer isso É um desafio pro dente, né? É Tá, o tiozinho tem que vir pra ajudar nós aí Não, relaxa Mas temos que atravessar aqui Vou pegar aqui, ó Eu acho que tu vim na corda dele Tu disse Eu acho que sim Não, mano A gente consegue Aqui, ó Esparra Pera, esclarei Segura aí Pode segurar, velho Segura aí Agora deu boa Peguei Consegue pegar? Tem que pegar na mão Aí é Vamos segurar Opa Cuidado, Matos Devagar Vai quebrar o dente do tiozinho A gente pode vibrar o motor Só que ele escuta vibrar o Será que ele escutou, mano? O dente, cara Será que ele escuta vibrar? Eu acho que esse tiozinho é meio bruxo É Escora aqui primeiro No palanque Não, escora aqui Pra não sujar o Não, pra gente arrumar lá o carro Não, é verdade Que merda, cara Esse motorzinho da minha lancha Esse viveu, cara Esse viveu Eu acho que no banco Pra garantir, né? Mas tinha que ter um papelão Não tinha Ah, cabe sim Cabe Vamos botar um papelão Ele tem que ter um papelão ali É Se eu não perguntar pra ele Pergunta pra ele Deixa ele olhar Ah, ele tem Oh, valeu aí, Matos Desculpa não ir trabalhar contigo Esse tempo todo Mas, oh, o Jonathan É um trampo lá pra mim no YouTube Daí eu fico lá, claro Mas é porque, tipo assim, ó Eu tava lá gravando, entendeu, velho? Oh, o Jonathan vai ser pai Vai Tá, filha? Oh, que sinto Oh, tu faz aqueles bagulho de... Nós vamos fazer, mano Eu e tu vamos fazer Tá, bora Eu vou falar pra ele Nós vamos fazer a revelação Tá, ah, ele tem um negócio Mas tu já sabe qual que é Ou vai, Tato, não? Isso, isso, não vai Tu que trabalha com... Claro que vai Não, eu sou o único Que vou saber, tu Tá, não, mas tu já sabe hoje Não, não Fala aí pra nós Ela vai ter que... Tu não sabe ainda Mas tu não faz a... Ah, mano Ah, é lá, então Entendi E aí eles mandam pra nós Tá, não Tá Eles mandam pra nós Beleza Oi, olha só E olha minha compra nova Pois é, estou com a grana Vou te devolver aquela tua, mano Não precisa Oh, deixa Deixa que eu pego 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 Deixa eu pego Deixa eu juntar uma grana Deixa eu juntar uma grana Ó, você ia salvar o alvo ali Mas é tua, né, Batata? Ganhei de ti, né, mano? Não, pois é E agora, Tiazinho? Pera, pera Tem que deitar pra lá Espera, espera Não levantei, né, Batata? Não, eu tenho que pegar aqui Ah, não, não Ele tem que ser assim Tem que deitar Tá certo Tem que deitar, deita aí Deita aí, pra poder pegar bem aqui Aí, ó Bota lá no canto Senão, nós estamos fugidos Não, cara Pô, certinho Oh, aí se vem Ih, vai arranhar teu carro Não, tá boa Tá, vamos botar Bota o pedaço de papelão Ali eu vou botar um papelão Tá boa Não, só Lá Lá Só lá no canto Ô, Batata, salvou o alvo ali, mano Meu Deus Parei, parei Aqui, aqui Você tá doido Ah, Batata vai Vai salvar nós aí, galera Você tá doido Mano, vim aqui hoje da manhã Fui bater a lancha Não pegou, velho Não sei o que aconteceu, tá ligado Mas o bagulho tá aí, ó Tá zerado Ai, mano Mais um Um B.O. pra Pro dia, cara Pra acabar Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Vai sair só vindo Nós vamos arrumar esse motor Na minha lancha já E vamos deixar ele Ô, Dente Tem uma encrenca aí pra ti, velho Quero ver se tu vai conseguir resolver Que? Tu trouxe ele pra mim, cara Olha ele no porta-mala, mano Ai, ai, ai Oh, acho que sacanearam Caminhando em lancha, velho Ah, por quê? Porque eu fui lá Hoje, bati o motor Tava batendo o bagulho, velho Não, não, ô, Dente Vai ter que sair Aí Tá falado que tu é o cara, hein Tá meio feio de vida, né Mano, mas, ó Ele tá feio por fora É porque tava na água esse tempo todo Eu quero te dar manutenção É porque perder não aparece Por isso que não tá vindo Tá não, o que que eu ia te falar Pega ali, batata Tá Peraí Tem que cuidar aí Ah, eu acho que eu tenho que tirar a primeira aqui Isso Aí Bato no chão Ah, meu dedo Só da mãe Ah, o cara tá bom Pegar em dois Deixa Peraí, mano Não sei A gente vai Daí Antes que o homenzinho Vai dar volta, né Antes que o dente Tem as paradas A gente quer a mesma coisa Será que o motor de marco Não sei É parecido, Dente É parecido Vamos botar onde, Dente? Vamos botar aqui no canto Aqui, ó Isso Ele não vai parar, né Não, ele vai Isso lá no canto ali, ó Do banheiro Tudo isso Não, acho que não Acho que vai cair, Dente Acho que deitado não pode? Não, pode ser deitado Só que pode Que tristeza Mas já aprendeu a virar a máquina Tu diz Aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui vai te falar Isso aqui, ó Aí prendemos ali, ó Aqui? Deixa eu ver Bota ali Aqui, ó Ah, tem uns aqui Não vai virar a máquina Não, né? Não, né? Não, não ficou não Vai dar boa, Dente Tá na hora seguinte Eu quero já andar de lanche Vamos amanhã já O que que tu diz, Dente? Ô, te mandei um videozinho ali Viu, viu O que que tu acha? Cara, vamos rezar Que seja só o lamentinho Na minha linha Nossa, daí sim, né? Tem mulher aqui no cristão Daí tem um mortinho Porque aconteceu alguma coisa, né? É Mas tu consegue resolver pra mim? Tá Aqui, vamos verificar Aqui, vamos verificar Que a porta de cima E a porta tem que ser aqui fora E vamos ter que abrir tudo, né, mano? Mas eu acho que Tenho certeza que é aqui, né? Não é nada de cabrador, né? Que o tiozinho lá tava Que não escuta direito, né? Não, mas olha assim, né, Paulo Tá, mas o que eu ia botar Não, não Você é obrigado a contar pra eles O tuor tem o tiozinho Discutindo o barulho do motor, né? Mano, vocês não sabem de nada Galera, o motor na lancha já era Conseguindo o dente O dente vai arrumar pra nós Vai ficar zerado Segue em peso o dente aí, ó DRM, mano Oficina e edifica de motores Beleza? Tô ficando por aqui É, valeu Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau Tchau